E o brasileiro de uma forma geral também é muito criativo, o brasileiro tem essa característica de ser criativo, enfim, você que agora comparando um pouco o trabalho aqui no Brasil, o trabalho fora do Brasil, você consegue ter esse diagnóstico, ou seja, o brasileiro consegue levar as coisas com mais leveza, cria-se diferentemente ou não tem tanta diferença assim? O brasileiro é muito diferente de qualquer outro país, de qualquer outro tipo de nacionalidade, mas o brasileiro ele se adapta muito fácil para onde ele vai, então os brasileiros, por exemplo, que eu conheci no Japão, eles já estão muito adaptados ao Japão, hoje eles não se adaptariam de volta ao Brasil, dificilmente, Mas uma coisa que eu vou fazer, que eu faço quando eu estou nesses países, é lembrá-los que apesar de estarem onde eles estão, eles continuam sendo brasileiros, e eu os chamo a essa realidade, de criatividade, de flexibilidade, de carinho, de esperança, de otimismo, a gente não pode perder isso, e às vezes quando a pessoa faz a parte mais difícil, quer sair daqui e atravessar o oceano, então eu já estive no Japão, deixa a família, deixa tudo, sim, só que quando chega nesses lugares, eles se esquecem dos sonhos que os motivaram a ir para lá, e acabam virando robôs nesses lugares, Porque nenhum brasileiro, dificilmente, eles vão para exercer altos cargos, salvo algumas exceções, obviamente, que a gente sabe que hoje em dia esse intercâmbio é bem maior, eu vejo brasileiros com altos cargos em Dubai, por exemplo, em Portugal já tenho visto alguns, mas normalmente são cargos mais medianos, vamos dizer assim, E daí eles chegam lá, eles têm uma vida boa, muitas vezes eles têm condições de ter um carro que não tem aqui, uma casa que não tem aqui, e se esquecem dos sonhos, dos sonhos, e acabam tendo aquela vida automática, então quando eu vou para esses congressos de empreendedorismo, eu vou para dizer, ei, vocês estão aqui, e vocês não podem se esquecer O que fez com que vocês viessem para cá, então se vocês querem realizar um sonho, vamos fazer isso, porque vocês têm condições muito melhores do que a gente tem no Brasil de fazer isso acontecer Mas aí não dá um link, por exemplo, com a cultura do país, o Japão, por exemplo, fica muito linkado ali na cultura do próprio país e isso acaba dando uma travada É isso, exatamente isso, exatamente isso, e esse livro, A Hora Extraordinária, o título dele nasceu a primeira vez que eu fui para o Japão, que eu ganhei um concurso para palestrar lá, e quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, o que eu vou falar para essas pessoas que já trabalham 12 horas por dia, alguns 14 horas por dia em fábrica, como que eu vou ensiná-los a empreender? E daí eu lembrei da Hora Extra, que é tão comum para eles, eu falei, então, gente, em vez de Hora Extra, vamos fazer a Hora Extraordinária, que não é aquela só que você troca por dinheiro para ganhar mais, mas é aquela que você tira do seu dia para você se dedicar a realizar seu sonho Vai fazer um curso online, vai fazer... tem muitos que estão lá no Japão e não falam japonês É uma loucura isso, por exemplo, Hamamatsu, que é a cidade que eu tive lá, a grande maioria dos brasileiros falam tudo em português, não parece que você está no Japão Como que você vai ter uma vida, vai pensar num cargo melhor, numa atividade melhor remunerada, se você não fala a língua daquele país? Então, você percebe? E eles ficam tão automáticos lá dentro das fábricas, é uma vida muito sofrida que eles têm, e eles vão perdendo o brilho Eles vão perdendo essa vivacidade que nós temos aqui no Brasil, com todas as dificuldades que a gente vive aqui, porque são muitas São muitas Mas a gente se diverte, a gente tem a família perto, a gente faz um churrasquinho no final de semana A gente tem como ter mais equilíbrio vivendo num país tropical como o nosso Você não precisa de muita coisa, você não precisa de uma roupa pesadíssima, salvo alguns lugares aí, pesadíssima, de frio Ou seja, você vive lá com uma roupa leve, ou seja, tem uma série de questões Música Música